Esse é o TPTV, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, primeiramente, logo que você entra você consegue ver o seu plano aí. É bem simples o quarto na real, vai cair aí. Então aqui tem a parte, uma mesinha, que tem tipo uma cafeteirazinha que você pode tomar alguma coisa, tem alguns cafés aqui, que talvez sejam incluídos ou não, não sei. A cafeteira que eu tinha acabado de falar, ela também é gratuita. A gente ganhou, na verdade, a gente ganhou quatro capsulinhas e mais quatro potinhos de chá na faixa. Aqui do lado, você tem... Você consegue pegar? Você tem tipo um carregador aqui, que vem com o celular. Então eles dão um celular pra você, pra você usar durante o tempo que você estiver aqui, a sua estadia. Então você configura ele e você funciona como se fosse um celular. Você consegue tirar foto, entrar na internet, tem as principais atrações da cidade e tudo mais. É bem bacana. Só que como a gente tá com o celular já, já pegamos o 3G, já pegamos o chip. A gente não tá usando ele. Então tem as duas camas aqui, tem a minha cama, a cama do Murilo, tem um espelhão enorme lá. E tem essa vista muito bonita aqui. Acho que foi o espelho. Dá pra ver? Uhum. Bem bonito. Vindo pra cá, voltando da entrada, tem um banheiro que é bem simplão, mas ele é bem aconchegante. Bom, banheiro é banheiro, né? Não tem muito o que fazer. Aqui tem dois armários, que aqui você pode colocar suas coisas. E aqui tem um frigobar. Ih, esse baquete vai ver porque ele tá desligado. E é isso. Esse é o nosso hotel aqui em... Na verdade esse é o nosso quarto aqui em Budapeste. Vou mostrar pra vocês o hotel que ele tem a nos oferecer aqui, que ele é muito bacana. Esse que vocês estão vendo aqui é a parte de cima do nosso hotel. Calma aí. Quase que vai. Então tem um rooftopzinho aqui. Você pode... Tem um bar ali que você pode pedir alguma coisa pra beber e tudo mais. Tem um... Negócio pra você esquiar também. E tem uma vista maravilhosa. Calma lá. Olha só. Olha só. Olha só. Muito lindo. Muito bonito. É bem gelado aqui, mas é fresquinho na verdade. E... Muito bonito. Muito bonito. Vou subir aqui, tem uma parte... Vai ficar meio escuro, mas pera, olha que maravilhoso. Lá no fundo dá pra ver a roda gigante aqui. E boa parte da cidade. Provavelmente de manhã é mais bonito, só que hoje o dia inteiro foi cinza, né? Porque tá muito frio. Mas... Essa aqui é uma das partes mais legais do hotel. E também você pode esquiar aqui à vontade. Tipo, pra quem é do... Tá hospedado aqui no hotel, você não precisa pagar nada. Você só coloca aí, pede e vai. Bom, além de tudo isso, nosso hotel também tem um lugar, um espaço de spa. Que tem a piscina. Tem várias piscinas na verdade. Então, primeiro tem a piscina aquecida. Todas são aquecidas, né? Só que tem a piscina de hidromassagem, que é muito quente. Mas ele é bem confortável. Tipo, você entra e você fica tranquilo assim. Ela é rasinha. E... E ele é bem aconchegante. Eu gostei bastante. E depois, logo do lado, tem uma piscina que não é tão quente. Ela é um pouco mais fria, mas ela ainda é quente. Ela é mais fria do que a outra, mas ela é muito boa também. E... E o legal que eu achei, que eu gostei, é que em volta da piscina inteira tem ralo. Então, tipo, quando você entra na piscina, a água não trans... Não sai pra fora, né? Ela vai direto pro ralo. Que... Que é bem interessante. Porque aí não... Tipo, não alaga o lugar, né? E também tem a academia. Que é um espaço que fica do lado, ali da... Da piscina. Que é muito grande também pra um hotel, sabe? Ele tem muita coisa. Tem... A academia tem vários aparelhos. E... Ainda não fui, mas pretendo ir amanhã. Pra dar uma corrida, fazer uns exercícios lá. E é bem bacana mesmo. E também, além de tudo isso, também tem um spa. Que você pode... Agendar massagem e coisas do gênero. Mas aí, esse não tá incluso e você tem que pagar. Mas é isso aí. Continuem com mais imagens do nosso hotel aí. Ou... Fiquem com imagens do Murilo Dormido também. Brincadeira. Continuem com mais imagens. E essa é uma das vantagens de você vir aqui. No Hotel Presidente. Tem um pessoal me olhando aqui. Bem grafado. Mas tudo bem. Ahn... É isso aí, mano. Tô aqui. São por volta de umas 7 e pouco da noite. Com essa vista maravilhosa, você consegue esquiar. Aqui, de graça. Ahn... Muito bonito o hotel. Muitas atrações muito bacanas. E... É com esse momento aqui que eu vou encerrar esse vídeo. Muito obrigado. A todos que acompanharam, que chegaram até aqui. Ahn... Eu sou o TP. E esse é o TPTV. E até a próxima. Tchau Qua-sí. Qua-sí. Qua-sí rô.